E até o dia 1º de março, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações em estradas de todo o país. É a Operação Rodovida. Até o carnaval, profissionais da Polícia Rodoviária Federal vão reforçar a fiscalização. É a Operação Rodovida. A ideia é coibir infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade, embriagueiros ao volante e ultrapassagens proibidas. De acordo com a PRF, a ação especial envolve cinco ministérios, além das polícias estaduais, guardas municipais e outros órgãos ligados à área de trânsito no país. A Rodovida é a maior operação da PRF, que na realidade deixou há muito tempo de ser só da PRF. O governo federal comprou essa ideia e hoje nós temos parceiros em todo o país, tanto na esfera federal como nas esferas estaduais e municipais. Então, ela é a maior operação, ela começa já agora em dezembro e vai até o dia 1º de março. E o principal diferencial dela em relação às demais é a integração.